Com toda a força da minha alma eu vou falar agora A todos corações feridos a você que chora Ovelha que já se perdeu e não consegue ver a luz Distante do amor que salva o nosso Deus, Jesus Jesus, misericórdia Jesus, misericórdia Jesus, misericordioso Tem de piedade de mim E quando parecia já não ter mais esperanças E quando o poder do dinheiro já não resolvia Então Jesus me abraçou Filho querido, eu vim te lembrar Que a minha misericórdia não te faltará Jesus, misericórdia Jesus, misericórdia Jesus, misericordioso Eu confio em vós Ó sangue e água que jorraste do teu coração divino Fonte eterna de misericórdia Para os pecadores Senhor, misericórdia E quando eu fico num tambor Você inf stake